Espero que tá por vim aí, meu camarada. Você é o melhor, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação. A TV, você pode perceber que ainda tem algumas crianças após o desfile. Coisa linda, né? A criança é o futuro de amanhã, não é verdade? E como você pode ver, os professores aí, ó. Parabenizar todos os professores aí que estão batalhando com seus alunos na educação, não é verdade? Olha só, bastante gente. Se a gente for tentar lutar aqui no meio dessa multidão, vai ser difícil, hein? Mas, nada melhor do que mostrar com exclusividade aqui, claro, pela TV interior, marcando presença aqui na nossa querida Nova Friburgo. Interior, aqui, é só segunda casa, caralho! Opa, segura o tia aí! Esse aí já começou os 200 anos no prejuízo. Vamos ver com a gente aqui. Você tá conferindo aí os 200 anos na Nova Friburgo, nosso amigo ali, companheiro de imprensa. Já começou os 200 anos no prejuízo, né? Um refletor daquilo ali não é barato não, tá? Então, marcando presença e vem aí a partir de sexta-feira a abertura com ela, Cláudia Leite, que já marcou presença. Pra quem não sabe, o show vai ser aí, né? No nosso querido Seasa. Né? Você pode ir lá conferir com exclusividade aos professores aí, ó. Mais do que merecido, esses professores guerreiros, que muitas das vezes não têm o valor devido. Fala, boa aí, professor! Ó, maravilhosa a festa, tudo de bom, um povo maravilhoso. Isso mostra a potência que nós temos na serra, a maravilha do seu povo, a tranquilidade e a nossa formação educacional, que é privilegiada. Ah, vocês são um sucesso em toda a região. Ótimo! É isso aí, os professores marcando presença. Agora, os alunos, né? Após a comitiva dos professores, você tá conferindo agora os alunos aí do nosso querido Senai, marcando presença. O grito de guerra do Senai. E aí, cara? Vai trabalhar bastante rumo aos 200 anos? Aham. Pois é, boa, tá na Lígia! E aí, tá gostando de chefe? Muito, muito legal. Por que você não entrou para a Avenida? Hoje não, eu tô assistindo. Parabéns! E vamos pra cá! Bastante gente! Rumo aos Let's Go! Ó, e o desfile não para! Calma aí, que erro de reportagem é que ele deixou na frente da câmera. Ó, depois desse furo de reportagem do meu diretor-geral, nosso querido, Duda. Você tá vendo agora a finalização do desfile, né? Dos 200... Dos 200! Essa foi boa, foi um rasante, né amigo? Foi rasante. Esse rasante eu me escapei. Agora, você tá conferindo aqui o final do desfile dos 200 anos de Nova Preburgo. As pessoas já estão cansadas, depois de atravessar uma avenida dessa gigantesca. E vamos ver se a gente consegue falar com mais alguém. Não é verdade? Tá agitado, mas a gente vai conseguir falar com alguém. Vem pra cá, ó. E aí, gostou do evento? É uma satisfação enorme poder participar dos 200 anos de Nova Preburgo. Poder comemorar esse aniversário. E junto do candário Miozócio, a natação, o futsal e tudo mais que a escola tem a oferecer. E poder estar prestigiando o ensino e a qualidade da educação de Nova Preburgo. Vem cá, vem cá! Obrigado, amigo. Tamo aqui com um cara que acompanha o nosso programa aqui em Nova Preburgo. O Homem-Deita, canal 13. O Homem-Deita? É, o Homem-Deita, cadê? Cê não tô com essa parede ali. O Homem-Deita foi pro espaço. Agora é o seguinte, gostou desse desfile? Mais ou menos. Mas um pouquinho mais ou menos? O desfile 100%, o prefeito tá ruim. Vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. E aí, fala pra gente, mestre. Foi com prazer que desfilou aí na avenida? Prazer, né? É uma satisfação, sou friburguense. Representar a minha escola, né? E abrilhantar os 200 anos de Nova Preburgo. E qual é a escola aí que cê representou? Educanório Miozotti. Eita, coisa boa. E parabéns aí pelo seu empenho no desfile aos 200 anos de Nova Preburgo. Parabéns a todos nós, obrigado. Thank you so much. Cara fera aí, é professor, né? Professor, é professor. Ah, dá pra ver pela cultura do cara. Olha só, vamos mostrar agora com mais exclusividade, depois de ter entrevistado aí diversos gigantes. Vou mostrar pra vocês aí. Agora, se eu te der 200 reais nessa bicicleta, cê me vem? Não. Por quê? Que não. Ela não vale 200, não? Em comemoração aos 200 anos, eu te dou 200. Nem preço não tem. Ela não tem preço. É uma relíquia, 1970, 1960. Da década de 50. Da década de 50. Bem mais antiga aí. Bem mais antiga aí. Nossa. Rapaz, são relíquias, hein? São relíquias. Que bacana. Qual o seu nome pra você ficar na mídia? É Jorge. Seu Jorge, um abraço. É ali minha filha. Sua filhona ali, marcando presença. Nossa, parabéns pela relíquia, hein? Tá bom, obrigado. Gente, só bicicleta aqui, top aqui. Só bicicleta bacana. Olha, a TV Interior marcando presença nos 200 anos de Nova Friburgo. É isso mesmo. Talvez você tá olhando assim. O que a TV Interior tá fazendo aqui? A TV Interior, ela aí que passa pra mais de oito municípios em toda a região serrana. Hoje ela fez aqui, marcou um periodozinho na agenda pra parabenizar a Nova Friburgo com a presença da equipe. E claro, não vai ficar só por aqui. Sexta-feira tem uma equipe aí que vai marcar a presença no show de Cláudia Leite. É isso mesmo. Vai ficar bem bacana em TV Interior. Caraca, vocês estão demais, hein? Meu nome é Vera. Vera, você? Vitória. Vitória, você é a? Keila. Vitória, Keila. Nossa, você é show. A gente vê você no teleférico. A gente vê você com o homem, hein? Como é? Homem deita. Homem deita. Ó, agora eu tô aqui com uma pessoa. Fala o seu nome. Meu nome é Vera. E o seu nome? Vitória. Vitória, é você? Keila. Vocês são natural daqui de Friburgo mesmo? Sim, nossa, eu sou 43 anos. 43. Keila não? Por que, Keila? Você veio de onde? De Niterói. Niterói. Opa! Cara, aí, aquela lá do Lemos, disseram que é muito bom, é verdade? Aham. Eita, coisa boa. E você? Você é pão do Brian? Aham. Só que ela te imita, ela quer ser youtuber. Ela começa a te imitar, ela faz um monte de show. Na real, fala com ele. Então cola aqui, chega mais pra cá. Vamos botar essa menina na mídia. Você gosta de ser youtuber? Você quer ser youtuber? Aham, eu tenho canal. Qual o nome do seu canal? É Vitória Popularidades. Oi? Vitória Popularidades. Vitórias Popularidades? Aham. Vitória. Agora é o seguinte, Vitória. A gente geralmente não dá essa moral pra ninguém, mas pra você a gente vai dar. Como é que surgiu essa ideia de ser youtuber? Eu sempre quis, só que eu era pequena. Aí eu vi lá, eu não sabia criar canal. Só que aí eu peguei lá e tava inscrito criar canal. Eu criei canal e fiz um vídeo lá, gente. Só que... Agora, você tá tendo, Vitória, bastante seguidores? Não, eu tô quase 500 inscritos, mas é pouco. Mas quase 500 inscritos? É bastante inscrito, é? Agora é o seguinte, agora você já também vai ter essa entrevista exclusiva pela TV Interior. Isso já soma muito, não é verdade? Agora, de todos os YouTube, em quem você se espelha mais, Vitória? Eu gosto de Felipe Neto. Felipe Neto? Você não acha que Felipe Neto é um meio polêmico, não? Ele é um cara assim, gosta de ficar batendo em religiões, é um cara assim, mas se inspira nele pelo talento dele. Eu gosto muito dele, gente. Agora, eu fiquei sabendo, Vitória, que você gosta de namorar em Friburgo, hein? Não. Ah, não? Não. Ela nunca namorou? Então ela vai casar com o Braia. Eu tô atrás do é pretendente. Olha só, gente, eu vou apresentar a vocês aqui, é a minha nova namorada, tá na mídia. Agora a gente vai trabalhar junto na televisão. Ô, Vitória, você pode acessar lá as redes sociais, TV Interior, que você vai assistir a matéria e pode acompanhar a gente também. Repórter Maluco, Braia, vai estar lá exclusivo pra você. Muito obrigado. Tá bom, obrigada. Caraca, Vitória. Segura aí, Nova Friburgo. Que isso, não faz isso, não. Kelvin é fera. Que isso. Junta aí, rapaz, a equipe faz muita importância. Olha, eu tô aqui do lado de um cara gigante que fez aí parte da história da TV Interior. Eu tô falando com o Kelvin, Kelvin, excelente pessoa, tá aqui junto com o nosso cinegrafista aí, marcando presença. Eles que são um gigante da comunicação aqui na querida cidade Nova Friburgo, pela TV Zoom. Kelvin, agora fala pra gente, você começar lá no interior, vir pra uma cidade maior que é a cidade de Friburgo, com 200 mil habitantes, é fácil, Kelvin? Rapaz, não é, né, cara? A gente tava lá num trabalho forte lá em Cantagalo, né, em Cordeiro, enfim, em toda essa área aí da TV Interior, desde quando começou, né? E desde quando tinha aquela camerazinha, o Eduardo sabe disso. E, assim, é gratificante ver que muita gente entrou, né, e hoje eu tô aqui, né? E, assim, até chegar aqui, até começar a gravar... Foi difícil. Foi, foi. Encontrou muitas barreiras, muitas dificuldades. É verdade, né, mas uma coisa, eu sempre falo que aonde Deus prepara pros dele, ninguém tasca, né? Agora, que a TV Interior gostaria de te parabenizar é o seguinte, avançou, atravessou fronteiras, enfim, mas foi um mérito bem merecido pela simplicidade da pessoa do Kelvin, um cara gente fina toda a vida, e a TV Interior parabeniza você por esse sucesso. Obrigado, dá vontade. Porque você até então... Chora não, cara. Quer... Chute... Entendeu? Cara... O cara faz parte da história. Uma coisa eu falo pra você, eu sou muito mais de fazer isso aqui, agora dá licença. Tem um pouco que eu não seguro esse microfone aqui? Brian... Fala pra gente! O que você tá achando de trabalhar aqui em Nova Friburgo? O que você tá achando do povo friburguense? Olha, o povo friburguense é um povo muito receptivo, que pena que não tem um valor merecido, né, pelas algumas situações, mas não existe povo acolhedor. Às vezes nem conhece você e adotou, como me adotou aqui também. Então, eu agradeço, cara, jamais que um gigante da comunicação assim, a gente fica até sem jeito de falar, né gente? Agora deixa eu te devolver o microfone, porque senão a Luciana Ferraz vai me bater, porque eu não posso segurar esse microfone. Cinegrafista, sucesso pra você, é fera aí, muitos anos aí em Nova Friburgo. Sucesso pra você também, a gente faz o que pode, a gente sabe que na nossa profissão tem ônus e tem o bônus, mas você vir pra cá, botar uma imagem no ar, ver seu trabalho depois na TV e o pessoal elogiado não tem preço. Não tem coisa mais gostosa. Não tem coisa melhor. Um abraço pra todo mundo aí da TV interior. Ó, você pode agradecer. Sim. Agradecer, Eduardo. O Duda, como todo mundo conhece, porque foi o cara que abriu as portas pra mim, entendeu? No dia 8 de dezembro, fui lá na TV, na época era outro nome, mas ele falou assim, cara, a gente não tem como te pagar porque a TV ainda é pequena, mas eu tô precisando de ajuda. E eu queria crescer, eu gostava de televisão, é, vem aí trabalhar, se quiser você pode começar hoje. E eu lembro que você tava voltando de um negócio da Siacan, tá vendo como é que eu lembro? Nossa! E aí, a gente tava lá e tal, e eu conversei com o Duda, e aí no dia seguinte eu comecei, e aí veio Galo TV, veio mais notícias, veio os acontecimentos da vida, quero agradecer Juracir Vieira, que foi um professor zaço pra mim, entendeu? Agradecer a todos. E ao telespectador da TV Interior, que há muito tempo eu não falava com vocês, né? E é uma satisfação. Ó, esse cara saiu de lá sem receber, hoje é repórter da TV Azul e tá fazendo freelancer com o SBT, ele pensa que eu não sei, né? Tá vendo só? Um dia a gente chega lá, gente. Mas, agradeço a todos vocês e TV Interior, a sua segunda casa é aqui. E claro, a TV Interior marcando presença. Aqui no nosso querido desfile. Rumo aos 200 anos de Nova Friburgo. Não, ela faz como... Claro! A TV Interior sempre marcando presença, né? E aí, gostou do desfile? Muito! Precisamos de mais... Muito bonito! ...provadores. É mesmo? Te vejo todo dia na televisão. Obrigado, amiga, pelo carinho. Aí, ó, bacana. Gostou bastante do desfile? Muito, muito bom. Parabéns. Obrigada, parabéns à Nova Friburgo. Happy birthday to you, Friburgo! Olha só! Gostou do desfile? Gostei. Viu bastante gente bonita? Ah, mais uma pena! Não arrumou nem um namorado por aí, não? Não, eu sou casada. Ah, meu Deus! Se ela é casada, produção, por que vocês não me avisaram? Mas desde já, parabéns para vocês, Friburguenses, que são essas pessoas guerreiras, sempre dando a volta por cima. É por isso que vocês sempre vão avante. Obrigada. É isso aí. Olha, tem mais agitações aqui. Botar essa turma na mídia aí. Só estamos com criança famosa aqui, só criança da mídia. Gostou de desfilar? Sim. Gostou de desfilar? Claro! Gostou? Sim! E aí? Muito! Qual o seu nome? Arthur! E o seu? Guilherme! E o seu? Matheus! Você? Arthur Lumpre! Filipe! Tomé! Francisco! Lucas! Filipe! Guilherme! Vinícius! Vinícius! Miguel! Cadê? E você? Arthur! E você? Pedro! Agora, a pergunta que não quer calar. Vocês desfilaram bastante? Sim! Agora, a pergunta mais perigosa. Vocês fizeram desfilaram na cama? Não! Então tá tranquilo. Dá um tchauzinho pra lá, ó! Tchau! 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 Ei! Calma aí! Ó, daqui a pouquinho, hein? Programa do Brian. Não saia daí!